Emotion é o nome do primeiro concurso e mostra de cinema jovem de Famonicão. A iniciativa foi apresentada pela Câmara Municipal no dia 9 de maio com a presença do argumentista Tiago Santos. O concurso vai distinguir as melhores curtas-metragens amadoras produzidas por jovens portugueses com idades entre os 12 e os 35 anos. Uma forma de apelo à criação elogiada pelo autor do argumento cinematográfico de filmes como Call Girl ou Os Gatos Não Têm Vertigens. Acho que é fantástico tudo o que tire esta nossa juventude de casa e do Facebook e que escovoca de facto a criar e a fazer coisas e a pensar e a inventar histórias. Nós precisamos contar duas histórias, portanto acho que é um ótimo passo e uma ótima iniciativa que devia ser repetida aqui, em outros sítios, todos os anos. Acho fantástico tudo. Faço apelo à criação e apoio. Para o argumentista que também será a júri deste concurso, esta pode ser uma oportunidade para que surjam novos profissionais numa área que pode expandir-se no país. A área do audiovisual e do cinema em Portugal, não é isso que podemos falar em mercado, é uma área muito reduzida, não produzimos séries, produzimos 10 filmes por ano, portanto é uma coisa que se faz quase por amor à camisola e por amor, no meu caso à escrita, não é? É uma coisa que eu faço porque sou louco, porque não tenho... Eu sou irresponsável, suponho, mas é uma coisa que me dá prazer, portanto não me importa viver assim, mas eu gostava que fossem de facto criadas as condições para não terem que ser só os irresponsáveis a escrever guiões e que pudessem... Estes miúdos que têm ideias fantásticas e que têm vontade de inventar histórias e personagens e conflitos que eles tivessem a capacidade também do ser e de forma profissional. Seria ótimo para Portugal e para o cinema português e para a televisão portuguesa. O Pelouro da Juventude da Câmara de Famalicão junta este concurso a outras iniciativas com o objetivo de potenciar as artes. Famalicão precisa deste desenvolvimento, do tal desenvolvimento integrado que os territórios também necessitam e obviamente que as artes estão incluídas, fazem falta a esse tal desenvolvimento integrado de um território e para tal a Câmara Municipal compete-lhe criar as condições para que tal suceda. Este, no âmbito do cinema, é um primeiro projeto. O Tiago Santos, obviamente, que veio valorizar, disse-me há pouco que ficou muito bem impressionado, que está disponível para cá vir e, portanto, é isso que nós também queremos. Famalicão também se afirma por esta via. Ontem estivemos cá no âmbito da música, vamos ter no âmbito dos instrumentos portugueses, portanto queremos evoluir bastante no que concerne as artes aqui em Famalicão. Para além do concurso e mostra o Emotion, que nesta primeira edição é dedicado ao tema Eu, Jovem, Desafios e Oportunidades dos Jovens na Sociedade, engloberá também uma componente educativa com a realização de um conjunto de ações formativas nas áreas da escrita, realização e produção cinematográfica. As curtas selecionadas integrarão a mostra a realizar de 2 a 6 de novembro na Casa da Juventude e os vencedores serão anunciados numa gala final a realizar no dia 7 do mesmo mês. As inscrições podem ser feitas até 31 de agosto próximo e a submissão dos vídeos até 30 de setembro. E aí E aí